Olá, incentivar o uso racional do solo e da água sem a necessidade de agrotóxicos. A nova política nacional de agroecologia e produção orgânica vai orientar a ação dos agricultores para plantar alimentos de maneira sustentável, com foco na saúde dos consumidores e na preservação do meio ambiente. Esse é o assunto do NBR Entrevista e nós vamos conversar com o secretário nacional da Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Walter Bianchini. Tudo bem, secretário? Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço. Bom, vamos começar explicando, né? O que é essa produção agroecológica, essa produção orgânica, né? O que ela se diferencia do que a gente é acostumado atualmente? Como foi colocado, é uma produção que não utiliza agrotóxicos, não utiliza os chamados adubos solúveis. Ela trabalha mais com sistemas internos à propriedade, trabalha mais próximo do que é um meio ambiente mais diversificado. Então, ela exige que haja uma diversificação na propriedade, que a gente entregue lavoura, pecuária e sistemas florestais. Usa como doação os adubos orgânicos, os adubos verdes. Usa como controle de pragas esse manejo de pragas e doenças. Quando não, uma cauda bordalesa, um produto que vem de uma bioplanta. Então, é todo um cuidado, toda uma integração, toda uma agricultura mais diversificada. Muito diferente do modelo tradicional de escala, de monocultura, de uso de agrotóxicos, de muitos fertilizantes solúveis que vêm sempre de fora da propriedade. Então, é um sistema mais integrado à natureza. Ou seja, não há uma interferência externa, né? A própria natureza se resolve, as respostas estão na própria natureza. É, na agroecologia a gente procura um cuidado tão grande com o solo, uma diversificação tão grande, que essa diversificação vai dando conta de repor fertilizantes, de se integrar. Então, é quase que uma agricultura independente. Muito pouca coisa vem de fora da propriedade nesses sistemas orgânicos e agroecológicos. E dessa forma a gente pode entender que esse tipo de agricultura é melhor para a saúde do homem? Sem dúvida, não só para quem trabalha com ela, né? Trabalha em sistemas muito saudáveis, como também quem consome esses produtos. São produtos, além de mais nutritivos, mais saborosos, são produtos que fazem muito bem a saúde dos consumidores. Então, há quase que um pacto. É agradável, é saudável produzir nesse sistema de produção. E para quem consome, tem a certeza de produtos muito nutritivos que vão fazer... Não há resíduos, não há impactos. Então, dos dois lados, ganham produtores e consumidores nesse modelo de produção. E quais seriam as vantagens para o meio ambiente? Então, como eu falei, nessa agricultura diversificada, a gente procura sempre ter um papel importante dos sistemas florestais, no integrar lavoura e pecuária. A gente também trabalha sistemas em que o manejo de praga e doença é mais completo. E ela trabalha no cuidado de uma sustentabilidade ampla, além do manejo dos soros, da floresta, a importância do cultivo de águas. Nessa produção, sempre se tem um cuidado com nascentes, porque para a agricultura orgânica e agroecológica, precisa de uma água de qualidade. E para isso, é muito importante a gente ter matas ciliares, proteção de nascente, uso racional de água. A água é um componente importante na própria agroecologia, na própria agricultura orgânica. Então, produzir de forma orgânica, a gente trabalha a partir de propriedades em que a dimensão ambiental se persegue a todo momento. Agora, secretário, de que forma que essa nova política nacional de agroecologia e produção orgânica pode impulsionar a produção, esse tipo de produção aqui no nosso país? Então, nesse plano nacional que estamos discutindo, que a presidente Dilma pretende lançar, nós vamos trabalhar incentivos em crédito rural. Então, recursos como o do Pronaf, do Pronamp, não vai faltar recursos para esse modelo de produção. Vamos adequar uma modalidade de seguro para amparar. Faremos um grande esforço da pesquisa, da assistência técnica, das universidades, para que a gente leve conhecimento aos agentes multiplicadores, aos técnicos da extensão, a produtores de referência. Então, haverá um grande investimento na extensão rural para esse modelo de produção. Então, pesquisa e extensão serão muito importantes. E vamos apoiar modelos de comercialização, as feiras orgânicas, os circuitos curtos de comercialização. Vamos incentivar com preços melhores compras como para alimentação escolar, para agricultura familiar. As compras institucionais vão valorizar mais. Então, é um plano que pega da produção, do setor de alguns insumos, como sementes, fertilizantes orgânicos, um incentivo à produção, uma comercialização. Então, nós vamos apoiar toda a cadeia de produção da agricultura orgânica nesse plano nacional de agroecologia e de agricultura orgânica. Agora, algumas medidas já vêm sendo tomadas nesse sentido, né? É, essas políticas, elas têm um tempo. Pela primeira vez, se estabelece um plano completo. Mas já há linhas de crédito, já há alguns modelos de assistência técnica, alguns incentivos à compra. Embrapa e redes estaduais já têm um portfólio de tecnologias para agricultura orgânica. Então, já existem várias ONGs, tem décadas já trabalhando nesse modelo. O que a gente fez agora foi organizar esses instrumentos, incrementar alguns deles com mais incentivos, com mais recursos, dez ministérios estabeleceram políticas de forma articulada. Há uma comissão, uma Câmara interministerial, há uma comissão que integra essas várias organizações da sociedade. Então, agora, a presidenta Lança uma política nacional, um plano nacional mais integrado. Mas a gente já tem muitas iniciativas no campo, seja de governo, seja da sociedade civil. E quem é o público-alvo? São agricultores familiares ou é qualquer tipo de agricultor que queira implementar essa nova, essa mudança, essa agroecologia na sua propriedade? Como é uma agricultura que exige a presença no dia a dia, exige um sistema mais diversificado, a agricultura familiar em toda a sua diversidade é que mais se adequa a esse modelo. Mas há médios produtores, já algumas grandes propriedades se adequando à produção orgânica. Então, o plano tem como prioridade a agricultura familiar em toda a sua diversidade. Nós vamos falar dos povos da floresta, indígenas e quilombolas, vamos falar da população que produz hortifruti no entorno da cidade, até dos pescadores. Vamos falar de toda uma diversidade. Mas também ela estará voltada a médios, queremos atingir a agricultura de uma forma geral. Agora, como é que a gente pode incentivar a agroecologia em um mundo tomado pelo agronegócio? É possível a gente atrair agricultores para essa nova forma de se plantar? Quando a gente fala do agronegócio, a gente critica um modelo de escala, um modelo que consome quase, em média, 5 quilos de agrotóxico per capita, num país como o nosso. Então, a gente critica esse modelo no que ele tem de complexo e de ruim. Mas é um modelo de produção, em que o Brasil busca também uma agricultura mais sustentável. Mas a agricultura orgânica, cada vez mais, há um interesse de mercado, seja no mercado interno, cada vez mais a população procura uma produção com essa característica e também tem um potencial de exportação. Então, uma parte dos chamados negócios da agricultura está cada vez mais voltado para esse segmento de uma agricultura mais sustentável. Então, é um modelo alternativo que tem também um grande potencial dentro da economia da agricultura. Por isso que eu falo que a familiar, a média propriedade e alguns grandes produtores começam a se voltar. Mas nós, de uma maneira geral, começamos a trabalhar com uma grande transição desse modelo, que tem um passivo ambiental, para uma transição para uma agricultura mais sustentável. Então, além daqueles 100 mil produtores que a gente quer atingir, num primeiro momento, como agricultores orgânicos, agroecológicos, nós estamos também com um olhar para uma grande transição de toda a agricultura para um modelo mais sustentável. Essa é a tendência, esse modelo mais sustentável. que a gente tem como política nacional. Bom, olhando o nosso país, fazendo uma radiografia, né? Que região do nosso país estaria mais preparada? Como eu falei, temos essa diversidade grande de biomas, de produtores. Temos exemplo em todos esses biomas. No entorno, como aqui em Brasília, no entorno das cidades metropolitanas, nós temos muitos produtores de hortaliças já voltados à agricultura orgânica. Muitas feiras orgânicas. Então, nesse entorno das cidades perurbanas, polo, nós temos o número maior de produtores. Mas temos a produção orgânica nos povos da floresta. Então, na Amazônia, temos vários produtos da biodiversidade, que já é quase que natural, um modelo de produção orgânico. Temos no semiárido, na Caatinga, vários produtos característicos da Caatinga, que vêm por uma produção orgânica. Temos na área de grãos, já áreas de soja ou de milho, voltado à agricultura orgânica. Já se fala na pecuária, em algumas áreas, um boi verde. Então, nos diferentes biomas, nas diferentes agriculturas, nós já encontramos sistema de produção. Mas o predomínio, hoje, por essa proximidade de interesse de mercado, tem dado nas áreas de hortifrutis, próximos aos grandes centros consumidores. De que forma a questão tecnológica, um incentivo a usar novas tecnologias, isso está dentro do plano? Nós temos um portfólio, já, de pesquisas na nossa rede, seja da Embrapa, seja das unidades estaduais, seja da universidade. Temos um saber acumulado dos chamados produtores pesquisadores. Então, tem muito saber em que os produtores estão mais avançados que nós, técnicos. Por isso, é muito importante esse resgate do modo de produção, do sistema de produção mais naturais. Então, a ideia agora é aproximar extensionistas, produtores, experimentadores, pesquisadores. E, num processo horizontal, a gente fazer esse diálogo e encaminhar, porque há muitas necessidades também. Há muito saber acumulado junto a produtores, ONGs, mas há muitas demandas. Então, agora nós queremos fazer essa aproximação, porque esse tipo de agricultura exige muito conhecimento, exige muita observação do dia a dia e muita proximidade entre o saber de técnicos, pesquisadores, e o saber que tem que se respeitar naquele que está na frente nesse modo de produção, que são os produtores hoje identificados como produtores agroecológicos e orgânicos. Como é que vai ser a capacitação dos técnicos que vão atuar nessa nova realidade? Então, parte desse processo. Nós estamos discutindo com instituições como a Fundação Banco do Brasil, outras fundações que vão apoiar, e nós também com recursos públicos, redes de referência nessas propriedades. Vamos preparar com formação os chamados agentes multiplicadores. Aí entra a própria juventude rural, escolas agrotécnicas, universidades, que vão ser preparadas para esse outro modelo possível de produção. Então, propriedades demonstrativas, técnicos multiplicadores que vão preparar outro conjunto de extensionistas, adequar os nossos instrumentos de crédito até a esse processo, portfólios informatizados das redes de pesquisa. Então, nós queremos agora aproximar esses conhecimentos do conhecimento dos agricultores. Então, vamos, num primeiro momento, eu falei em 100 mil agricultores, a gente tem um compromisso com a presidenta de universalizar assistentes até a extensão rural para esse universo inicial de produtores, que depois vai num crescente abrangendo, como lhe falei, quanto mais agricultores possível, até num sonho próximo, numa grande transição do modelo de agricultura para o país, mais sustentável, mais próximo do que fala os princípios da água e ecologia. Tá certo, secretário. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço essa oportunidade. Até uma outra. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações na página do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.